É que é assim. É, cara, uma ilha, né? Mas não assim ainda tem esse povo todo. Galera vai foda, né? Ó, coloca outro marco aqui. Caralho, com um cogumelo bem aqui, ele chama. Top. Ele carregou coisa. Qual que era a cor que eu tava usando? É, verde. Não. Era verde, sim. Acho que azul é do Rodrigo. Ah, então... Na casa lá é azul? O azul é o save do Rodrigo na outra entrada da caverna. Puta, eu achei que era aquele. Ela é a nossa casa. Inclusive, não tá aparecendo. É só clicar em R1 e escolher a cor que tá pronto, Ricardo? Ou tem que clicar outra coisa? O que que você tá fazendo? Aparecer a casa quando você anda assim no mapa? Não, pra mim aparece. Não, pra mim não tá aparecendo nenhuma delas. Tá que pariu. Ó, tem uma pra cá. Ah, deixa eu lavar essa porra. Tá aqui, coberta o sangue lá. Pra caso ativar a infecção. Caralho, você fica coberta o sangue pra caralho, hein? Tá roxo. Ah, a roxa é o nosso carrinho. Então, o roxa... Caralho! Caralho! Nossa, eu tomei um puta susto. Ainda bem que eu não tô com câmera. Eu tomei um maluco de... Ah, tem que ter cã, caralho! Não, se fuder. Morri, morri. O cara da lanterna me matou. Ricardo, eu vou tentar afastar eles. Eu tenho um aqui. Mentira que a gente vai morrer. Entra na água. Eu tô na água. Mas e o preto? Quanto que tá aí, preto? Puta, não salve com a katana. Olha aqui, filha da puta. Quanto que tá aí, preto? Na mandíbula. Eu vou avisando. Tá, Ricardo. Os caras tão tudo aqui aí em mim, ó. Quatro aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem quatro aqui. Que pá, dá pra tu desviar desse aí. Eita. Tá chegando no nariz. Bom, só espero que eu não volte bugado, né? Que é a paia. Chegando nos olhos. Cadê chegou? Aí, não voltei. Contra a água, contra a água, contra a água, contra a água. Contra a água, contra a água, contra a água. Onde que tá a água? Não sei onde que tá a água. Traz de você. Contra a água de meu nome. Meu nome é isso. Cara, eles aí estão com tanta vontade de bater que estão se batendo mesmo. Não é. Eu acho que são dois... Não, não. Os dois só estão. Não, então. Os três só estão. Ah, tá. É que são os brancos. Então, os que estão com a luz, eles não andam junto com os brancos. É, os brancos estão se batendo. Então, mas é que um é inimigo do outro. Eles estão mirando pra mim, virado pra mim os três e batendo. Aí, por acaso, tá acertando um no outro, que dá bugado. Preciso ir pra terra tomar remédio. Pode ir aí. Não tem ninguém. Eu acho que dá. Aí é safe, eu acho. Mas não é muito safe, não. Já tormenta nada de novo. Não, eu tomei. Entrei nada. Vamos atravessar. Tá, me guia pra casa aí, porque eu não tenho. Não mostra o meu mapa, porra, de mim na casa. Vem na minha direção. Então, agora que tá com tanta coisa, também não tá mais aparecendo na casa pra mim. Puta, eu preciso comer. Puta que pariu. Vai no cantinho aí, nas pedras, onde eu fui, que é de boa. Eu vou ficar aqui. Eu te aviso dos bichos, olha lá. Eles estão tudo parados na esquerda. O de lanterra é que tá indo aí pra tua reta, mas andando devagarzinho. Estão correndo, estão correndo, estão correndo pra tu. Que isso, trabalha em equipe. Caramba, esses caras correram muito rápido, né? Eles estavam andando do nada. Caralho, eles atravessam muito rápido, o mapa. A sorte é que, tipo assim, pau no cu deles. Pau da França. O Ricardo só vendo eles brigarem, é claro. Cada um com seus problemas, né, perso? A melhor casa é... É na água, até na bote de casa. Ih, tô congelando. Já sai e faz uma fogueira logo aí. Tem ali na frente, é a casa provisória. Aquela na entrada da caverna. Eu vim porque ela tá mais perto. Não, mas... Eu acho que eu vou começar a tomar dano. A tela tá muito branca já. Faz uma... Uma tocha na mão. É... Graveto... Eu vou correr e vou torcer pra dar tempo. Graveto, pano e... E equipa. Não, tu vai fazer? Se tu vai fizer, tu vai... Tu vai... Esquenta nós. Que isso, olha lá. O pau de fogo. Me chamavam assim na escola. Imagina... Que isso, olha lá. Me chamavam assim na escola. É foda. Porra, eu tô coberto de sangue ainda, velho. Como assim? Eu acho que deu palo no teu. Vamos dormir? Vamos. Vamos salvar o J.R. Salva esse jogo que eu tô cagando. Salva depois. Salva depois. Salva depois de dormir. Não, eu vou salvar antes. Palavra com vocês aí. Vou dar esse mole vai não. Vai que eu morro de fome de novo. Confia, pô. Salva do jogo. Moleque. Apaga, não tá aparecendo o quadradinho de salvar, filha da puta. Nossa, pior que o Rodrigo tá cheio de sangue mesmo. Eu tô sangrando pra do frio. Preto. Tá bom, me esquentando. Porra, eu achei que vocês tinham ficado bem aquela hora que eu saí correndo. Porque eu molhei pra tirar o sangue, velho. Ah, tá. Vou ver o ruim. Salvei de novo. Boa. Caraca, não acredito que o jogo tá solvado com a capa. Pronto, dois saves. Um antes e um depois. Ó, agora vamos... Caralho. Ih, deu pala. Deu pala. Escurecer. A noite passou rapidão agora de novo. Pelo menos eu salvei. Vamos... Comer um podaço de carne. Aí eu vou comer lá em casa só. Ó, mas... Por que não aparece no salvo, velho? Azul. Azul. Por que azul? Por que não aparece no mapa, tipo... Tinha que aparecer o subluzinho, não. Eu acho que é alguma restrição na tua visibilidade. Nas configurações tem que ter. Ok. Mas a... A nossa... Agora sim... O que que tava desligado no teu, deixa eu ver aqui. Ah... O único não, que tinha. Não sei o que, de interface. Peguei um esquilo. Na interface, a aba. O meu tá tudo com o cinco, tá, beleza. Tá, mas a nossa casa, que antes mostrava a casa e o trequinho rosa do carrinho, eu não tô vendo mais. Eu vejo. É, a minha tá. A interface, e aí tá, mostrar ícones sobrepostos. Eu tô vendo outra casa, que não é... É, outra casa também tem. Ah, mas eu sei pra onde é. Não aparece um ícone roxo pra vocês? Sim. A bandeira roxa. Então. Lá é onde tá o carrinho. Então é, porque antes lá pra mim aparecia a casa e o carrinho. Agora tá só o roxinho. Vamos lá? Bora. Mas vamos... Vamos pra casa fazer o... Fazer o... Plantar os mirtilos. Aí. Olha o maluco aí. Eu vi tu correndo em cima do morro, eu achei que era um papacu, mas... Eu acho que talvez fosse o papacu que tá te batendo. É, tem dois. Eles tão matando ou tão correndo? Tô correndo. Eu tô correndo. Eu tô correndo em direção a mais dois, no caso. Vocês passaram muito rápido aqui do meu lado. Um me bateu. Ah, é porque aqui é a vila deles aqui. Opa. Aqui não dá pra descer. Ah, foi esse o pedaço que eu caí, Rodrigo. Opa. Foi. Eu sei que ela sai caí. Ih, tomou. Preciso de coloque pra nadar? Não. Vai dar puta, hein? Tá na mãe, cabeça aqui. Cara, eu tô chegando perto e a casa não tá. Eu tenho dois símbolos de casa, no pé esquerdo, no pé direita, amarelo e a madeira bucha. O que eu tô com suspeita é que eles quebraram lá. Espero que não. O segundo símbolo de casa tem o rosinha também, porque é o que tem amarelo e o rosa junto. A nossa casa. Tá aparecendo pra vocês? Tá. Ah, então tá bom. O Rodrigo tá pra mim, não. Pra mim tá aparecendo só o rosa. Não, eu sei pra onde é, mas eu... Como não tava aparecendo o símbolo da casa, eu fiquei levemente preocupado. Você deu muito pai, não tem ninguém. Os caras que quebraram a casa por quebrar é pai. Não, acontece. Opa, muito ridículo. É raro, mas acontece bastante. É. Tipo isso. Porque daí às vezes vai o gordão e ele explode. O gordão é forte pra caralho. A gente tá na lida de Lost. Não era, amor. Não era. A gente não andou tanto pra chegar na caverna, não. Andou pra caralho. Opa, mentira. Não é mirtilo isso daí, não. Não é mirtilo isso daí, não, burro. É veneno. Essa aqui faz mal. Essa aí é a plantinha que eu falei que eu comi e passei mal. Aí é foda. Mirtilo é um negócio azul. O negócio não tem nem planta. Olha, essa é a botinha. Ó, tem um lábito de fundo aqui. Isso, pega. Vem cá. Mas você não pegou? Eu tô mostrando pra o preto. Não tem, não. Eu tô com medo do jogo que tá dando pala. Não, não. Quando um pega cravo de defunto, sonha pro outro. Ah, é tão beleza. Ah, não sabia. Achei que as plantas eram tudo individual. Não, o loot é individual. Planta não. Ó, aqui tem mirtilo. Mirtilo, esse é mirtilo. Na verdade, esse é pedra. Não, vocês tão comendo errado, cara. Era esse daqui, ó. Que eu comi tudo. Percebi. Pra tomar tua sede. Eu tô de buchinho cheio com minha carne. Ih, ó os carinha ali na frente. E deve ter peixe nesse lado. Aí, papacô. Dá pra beber água do laguinho. Só que eu tô meio a sede ali, cara. Meio a sede é foda. Meio. É, meio mesmo. E caralho, ó o alligator. Vou botar o alligator de... Ficada é muito chique. Ó o alligator. Catana. Não, foi só... Pô, tem um papacô indo atrás de vocês aí. Boa, Rodrigo. Quase foi feio. Quase foi pego. Não, a galera tá indo te encontrar aí. A gente deu isso, bicho. Eu dei a volta maior. A gente tá indo pro... Pro Marcosinho Rosa, né? Isso. Só que não sei se é vantagem levar eles. Não, eu dei a volta. Não tem ninguém me seguindo, não. Eu acho. Eu nadei. O Rodrigo foi pela grama e eu nadei. Boa, nada é bom. Por que ele tá travado na água? Ó, pra mim tá tudo quebrado aqui, véi. É, pra mim também. Ah, não. Tá, atualizou. Surgiu do nada. Atualizou e fechou do nada. A porta não tava abrindo também. Oxi. Ih, cara, acho que o carro não entrou não. Salvar o jogo aqui, salvar o jogo aqui, qualquer coisa. Tem uns negocinhos, né? Aí. Salvo. Ó, se quem tiver muito remédio, fica só com dois ou três e coloca os outros aqui no armário. Tem carne aí. Aqui já, né? Eu não tenho, como coleteu de uma casa. Eu comi. Ah, não. Eu tenho um pedaço pequeno. É, aqui não tá aparecendo o remédio pra eu botar. Só parece piga. Quem deu esse apelido de papacu, é... Eu vi a live do David Jones, e daí eles chamaram de papacu. Isso em 2016, 2015, sei lá. Por isso. Aí como... Pra mim já fica mais fácil. Aí eu chamo assim. Toma aqui no... No negocinho. É, tataruga. A gente não sabe fazer o canteiro ainda, ou eu não tô achando só de burro? Não, é combinar. Só que eu não lembro quais... Ah, aqui, ó. Jardim. Ah, o canteiro. Puta, eu tava achando que você tava falando errado, e era o cantil. Mas era lá fora mesmo, não precisa ser aqui dentro, não. Não, não, faz aqui dentro, eles quebram. É, por que que eu não consigo pôr remédio na prateleira? Só aparece bebida... Pode colocar também, pô. Bateria, refrigerante, chocolate... Os remédios não aparecem. Você tem? Tem, quatro, cinco. Cada um desses só dá pra pôr uma planta? Eu não lembro. Não. Vou colocar quando você quiser. Quatro toras, então. Vamos lá. Finalmente, eu vou usar a ponta a serra. Vou colocar na... Na mão mesmo. Ué. Quê? Eu bati numa árvore que do nada ela sumiu quando eu bati. É porque o save, eu acho que bugou. Renderizou esquisito o jogo. Renderizou esquisito o jogo. Madeira. Só num... Num corte em direção da casa, tá? Leco, fui quase. Eu vi. É, talvez eu tenha morrido e alguém precisa me ajudar porque a árvore cai sublinha, eu não vi. A árvore que você mesmo cortou? Foi. Ela pendeu pro lado que eu tava cortando, nunca aconteceu isso. Aí é foda, hein, Rodrigo. Queria dizer nada, não. É, Rodrigo. Rodrigo já tem... O Ricardo já tem aí? Tô. Talvez eu tenha me empolgado com a motosserra. Muito obrigado, amigo. Você é um amigo. Logo, logo eu chego na conquista. Logo, logo assim... Se puder vou telefonar... Tem conquista de salvar muitas vezes um amigo? Dez vezes. Por enquanto tá morrendo... Caralho. Pronto, fiz o canteirinho. Moleque, o nosso carrinho sumiu. Tá com o Rodrigo. Ah, o Rodrigo levou o carrinho. É verdade. Ele matou a tataruga? Não. Ainda. É que ele tá de outro lugar. Bota a cabecinha na sua HB. Já coloquei aqui. As plantas. Betilo que você faz? Faz o outro também. Acho que com dois é melhor. Já tô levando os troncos já. Tem uns papacu correndo em volta do castelo. Abre aí que eu levo o tronco. Vou colocar. Tá vendo? Vou pôr a carinha furor pra seca. É muito foda a motosserra. O bom é que o Rodrigo podia ter feito um grandão, né? Mas ele preferiu fazer um pequeno. Eu não vi como é que faz o tamanho. Faz um maior de fora, sei lá. Ou aumenta a casa já. Eu tô levando um monte de tronco. Agora tem dois dentro. Um grandão. Ficou meio feio essa frase. Tem dois grandão dentro. A gente vai aumentar depois. Do que que você tá falando, Preto? Quer dizer, ele tem um grandão e um pequeno dentro. Ah, tá. Você tá falando... Dá. Oi, cara. Opa! 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 Não foi exatamente na mesma hora. Foi engraçado. Vocês colocaram as carnes aqui? Eu botei as duas da tartaruga que eu peguei. Três. Duas. A outra era a carne. Outra. Que eu tava aguardando. Eu não tinha visto. Vocês mataram coelho já? Vê se vocês têm pelo de coelho. Aí não é nem pele. Aí é foda. Eu tô vendo a tartaruga aqui. Vou matá-la. Vou pegar a carne. Essas tartarugas em volta da nossa casa são... Respaw infinito. É. Sempre duas. No mesmo lugar. Aqui pá. Deixa eu ver se tem como... Aí eles não bateram na casa. Aqui. Eu cortei outra tartaruga aqui. Vou arrancar a cabecinha dela. Isso. Você acatando é duas... Duas catanadas, velho. Aí ela não esconde a cabecinha? Não. Ela esconde. Tem que esperar, não tem jeito. Não, mas daí é qualquer uma. Você tem como achador também, pô. Eu achei que você tinha que matar mais rápido. Aí é meio que dois de tudo, né? E ela é boa, porque dá duas carnes, velho. Vem pra caralho. Ô, Rodrigo. E a madeira? Sai fora. Muito bom. Você chegou falando... Não. Abre o portão que eu vou... Eu vou chegar com a madeira. Depois é um saco tirar. Mais fácil que é a válvula. Pronto. Já tem carne pra... Até as sementes todas que eu tinha. Tá salvado aqui. Era dois de mirtilho e duas de um setelar. É, acabou que... Acabou que... Aqui tá cheio de carne, tá cheio de planta, tá cheio de água. Vai lá, pega. Se cuida. Aqui nasce. Cravo e chicória. Eu vou fazer o projeto. O que que eu tô pensando? Em expandir primeiro o muro pro outro lado aqui. E daí... Fazer uma abertura nesse. Pra daí a gente fazer como se fosse dois locais diferentes. Esse aqui só pras coisas, tipo... De armazenamento. Daí o outro a casa. Pra beber água. Sei lá. Ou daí extrair. Tu vai aumentar o muro e depois a gente quebra a parede que divide os dois. É isso? Isso. Fácil. O que daí? Ó, o composto de cura mais. Não, pera. Eu vou aproveitar aqui que tá seguro e eu vou olhar esse livro ali que toda hora vocês usam e eu ainda nem olhei. É, e se puder ficar alguém aqui fora também? Tá indo? É. Tipo, agora que já chegou um cara. A porra ali, quando o buga não dá pra fechar nem fudendo, né, velho? Não dá pra ver isso. O cara entrou, o cara entrou. Não. Caralho, Rodrigo. Você foi foda, hein? Não tem um cara aqui pra vocês? Tem. Fique quebrando a casa, mas ele não entrou, não. Vou dar uma chamada. Vou quitar na ilha. Eu vou acertar, talvez. Isso. Corre pras montanhas. Vou atrás, 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 atrás. Atrás de você, preto. Cadê o outro? Ele correu, morreu. Ele foi pra lá. Ele fugiu. Ele correu, morreu, tá vivo. É, é que se ele correu, ele tá vivo ainda. Tem um jacaré aqui. Tem um jacaré aqui. Vou tentar matar. Tá, eu fechei aqui a porta. Tá. Matei o jacaré. Eu matei um pato que tava bugado e tava no ar. Parado. Novo animado descoberto, pô. Pô, pra caralho. Você não pode carregar nenhuma carne. Alguém quer... Tô indo, tô indo. Não, mas eu acho que eu peguei e tô levando o bicho atrás de você, inclusive. Ah, eu vou tancar pra você bater, preto. Vão o dente dele. Ah, vocês estão combatendo aí, que precisa de ajuda? Não, não. Não, 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 não. Tá. E traz ele e coloca no fogo aqui. Isso é assassino de... Tu pegou a carne, Rodrigo? Ah, tem um jacaré. Outro? Aham. Acabei de matar um ali. Vou levar o corpo. Só mato o bicho ali. Pronto. Na cara é o outro. Jogar na fogueira, né? Aham. Que daí faz osso, e daí você faz uma armadura já. Aqui tem... Tem... Não, tem não. Acho que tinha. Aqui tem o quê? Pé no chão. Tinha uma. E daí, tá sem espaço pra botar carne. Peraí que eu tenho que comer, já com uma, você já põe. Eu também. Tenho duas carne pulando aqui, pega certinho. Você tem espaço pra tirar a carne dali, Ricardo? Pelo menos uma. Peraí que você colocou a cabeça. Peraí que você colocou a cabeça. A cabeça dá pra fazer uma bomba que ela é mais foda, só que... Tira uma pronta aí pra eu botar a minha. Mais uma? Conseguiu tirar, porque eu tô com o trem, tô com muita carne. Eu vou comer, vou comer, vou comer. Ah, eu tiro também. Tu acha que a batana era mais rápida, assim, ela é mais rápida do que o machado, mas eu achei que ela era mais ainda. Ah, você acha que ela ia virar uma ninja? Eu achei que ela ia dar um tchá, 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 tchá. Tá bom. Tchá, tchá, tchá. Gostei do tchá, tchá, tchá. Vamos ver o que que a gente... o que que eu já fiz. Arco artesanal, dá pra fazer... Ah, o estilingue. Deixa eu fazer o estilingue aqui. Como é que faz lança? Eu quero uma lança. Lança... Não, não fala não, eu quero ver no... Deixa eu ver no... Não, não é no caderno, não. Você tem que... Ah, não? Não, você abre o teu inventário. Coloca... Um... Um graveto. Um graveto. E daí, você vai na engrenagem ali e vai te dar... As opções. Equipar, remover ou remover tudo? Não, cara. Vai em cima, vai com o mouse em cima. Ah, tá, 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 tá. Lança... Lança fraca. Aí você faz uma... E daí, se não me engano, tem como evoluir. Não, mas aí como é que eu seleciono? Não, não tem como selecionar. Ele te mostra o que é necessário pra você fazer. Dois gravetos, beleza. Combinar. Lança melhorada. Dois panos, três osso e... É isso aí. Tem gravetos? Tem um só. Quer que coloque ali? É, coloca... Vamos fazer esse negócio de porta-osso. Pode ser interessante. Eu vou lá pegar mais um pouco. Não, não. Vamos dormir. Ah, tá bom. Agora tem uma lança. Dá pra dormir já? Eu não vi. Ah, não. Tem horas ainda. Então, pode ir lá. O que você vai fazer? Gravetos. Faz um sexto de osso. Até quando a gente sair e achar osso, não fica acumulando. Deixa eu colocar a katana. Caralho. Não me acertou, não, né? Não, eu tava virando no chão, porra. Ah, não sei. Eu só ouvi. Eu tava no mapa. Eu não entendi. O... O Pedro tinha falado que era o... O... Tirar... Tirou... Isso. O indicador do boneco. Ah, tá. Isso aqui. Tá. Tá. Aqui, o que a gente pode fazer com o crânio? Aperto errado. Ah, só a clave. Pode botar a graveta aqui? Pode. Antes. Oh, sim. Faltam cinco. Coletar gravetos. Nossa, moleque, o Tendriláx já melhorou. Um absurdo. Mas já pegou? Rodrigo, mas você tá com armadura? Oi? Você tá com armadura? Eu tenho duas pés de lagado só Então faz uma armadura com esses ossos que você colocou Ih, caralho Entrou a visita Vai bater na tua mãe, careca Calma Fecha o portão Tá fechado Tá, é Sempre quando sair tem que fechar o portão Vai ter que ir lá e bater dentro Tá, bora Ah, eles quebraram aqui, velho São muitos? Ó Vocês estão batendo no muro É, você bateu uma vez no muro, parei Não, tinha mais um Mas ele fugiu Tá, consertei Nossa, velho Ele destruiu Puta, quebraram o nosso negócio de mirtilo, né? De comida, de mirtilo Não, mirtilo não Comida, velho Todas aquelas carnes Ah, é Cacete Agora que eu vi que as carnes não estão mais ali É Caralho, velho Vai ter que deixar mais longe do muro Vou fazer um novo muro por fora Não, daí tem que fazer um negócio Pra dar dano neles Caralho, velho Aí tinha muita carne, velho Tinha, tava lotado de carne os dois Foram dois jacarés e quatro tartarugas Filha da puta, velho Já tá quase dando pra dormir Daí eu faço os projetos dos negócios que fica ali Dá É quando fecha o círculozinho branco, é? Tem um osso que tá aqui que eu não consigo pegar Dá aquele save Fazendo nada Falta o caramelo da load, na real Que eu peguei da comida toda Mas, sei lá É, pra mim vai dar errado Porque eu tinha salvado depois já Toda vez que eu entro eu salvo Mas é carne, né? Carne eu acho que é rápido Dá pra dormir já É, por causa das tartarugas que tem aqui Preto, dormi Perdão, perdozinho Rodrigo Opa, tava respondendo áudio aqui Rapidão